Também é preciso que trabalhemos com um olhar voltado para o futuro. Digo para o futuro, senhoras e senhores senadores, porque não desejamos perder de vista, em meio às nossas atribuições cotidianas, que também se deva criar espaço necessário para que a CMO atue estrategicamente, para que ela se debruce, por exemplo, sobre os aspectos macroeconômicos da ação governamental, manifestando-se sobre a política econômica e sobre as formas de melhor propiciar o desenvolvimento do país e qualidade de vida aos seus cidadãos. Espaço também para que a CMO vislumbre novos horizontes, instrumentos e soluções estratégicas que permitam estreitar os laços de cooperação, particularmente pela via orçamentária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. É preciso, no contexto desta cooperação, que a União tenha um panorama mais preciso e rigoroso das necessidades públicas em nível local. Uma das primeiras reuniões que eu tive, senadora, com a competente equipe que assessora a Comissão, aos consultores, tanto da Câmara quanto do Senado, eu perguntei se a Comissão tinha um banco de dados para que os 5.600 quase municípios brasileiros pudessem ter acesso e encaminhar, através das câmaras municipais, através do Poder Executivo local, as suas principais demandas, os seus projetos de grande vulto, as necessidades das parcerias com o governo federal. Perguntava se os Estados tinham também oferecido à CMO esses instrumentos, essas ferramentas necessárias para o nosso trabalho. Para minha surpresa, tanto a consultoria da Câmara quanto a consultoria do Senado afirmaram que não há, depois de tantos anos, nenhuma informação na CMO a respeito do panorama dos municípios e as suas realidades. Esse é um fato que me surpreendeu e, imediatamente, eu trabalhava com o senador Sarney, o senador Cícero Lucena, o senador Wilson Santiago, que compõe a nossa mesa, para que o Prodazem possa criar um sistema capaz de formatar um banco de dados para que a CMO tenha acesso a esses instrumentos, que são ferramentas indispensáveis para o nosso trabalho. Eu imagino a senhora, relatora futura, indicada por seu partido e designada por mim, para elaborar o nosso PPA, que deverá chegar à casa no segundo semestre, sem a senhora saber, senhora senadora, nenhum tipo de informação que não seja as informações do governo federal, as conveniências do governo federal e as informações que vêm dos senadores e dos deputados, muitas vezes prejudicadas pela conveniência política de qualquer um desses instrumentos legitimados pelo povo, afinal. Mas nós queremos ouvir mais e, por isso, a CMO está tentando, junto à mesa diretora, criar um grande banco de dados no país, para que a gente possa saber o que passa lá no Paraná, na menor cidade do Paraná, como da Paraíba, e a gente possa ter as demandas para que o seu PPA, a LDO e a Lei Orçamentária Anual tenha a cara e a voz dos municípios e dos cidadãos brasileiros. Esse é um dos desafios estratégicos.